Nós voltamos a falar do coronavírus. Mais de 50 países já fecharam as fronteiras com o Reino Unido por causa de uma nova variante do vírus identificada no país. Tanto que a Comissão Europeia pediu agora que os bloqueios sejam derrubados, mas reforçou que as viagens devem ser evitadas. Mais de 1.500 caminhões à espera de sinal verde para cruzar o Canal da Mancha entre França e Reino Unido. Esse é o retrato do isolamento em mais um momento crítico da pandemia. A rota é uma das principais de comércio com o continente. O medo do desabastecimento tem levado muita gente a estocar alimentos. Mas a Comissão Europeia pede calma e sugere que caminhoneiros e viajantes sejam testados e colocados em quarentena para evitar os bloqueios e o fechamento de fronteiras. No governo britânico, a pressão é grande para a retomada do confinamento total. Mas nem todos os cidadãos concordam. O Reino Unido foi o primeiro a realizar a campanha de imunização em massa contra a Covid-19. O plano de vacinação nos 27 países do bloco europeu segue mantido com previsão de início no próximo domingo. O laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu uma das vacinas em parceria com a Pfizer, anunciou que 12 milhões de doses do imunizante estarão disponíveis aqui na Europa já na próxima semana.